Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como vou te cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como vou te cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por 말씀을 Obrigado por vontade De ainda não é você De ainda não é você Eu posso mato E ainda não é você E me fez encore